Três batidas no meu vidro Quando eu vi era um bandido Falou, perdeu, eu disse, eu perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Só é tocar e deixar de vir Isso aí, beleza! Então vocês viram como é que saiu? No começo, você vai meio assim, até eu Eu já tinha escutado a música Lembrava do refrão, mas não sabia Você vai tentando Nessa segunda vez eu tentei começar a sair do tom Depois vocês puxaram e eu entrei no tom Então essas três atitudes que eu quero que você tenha Normalmente, ainda mais na fase de vocês Eu já tive a idade de vocês Eu sei como é que é Nós estudamos a adolescência A gente sabe como é que é Normalmente, vocês têm respostas monossilábicas Só assim Principalmente com os pais Principalmente com os pais É uma bobeira, uma perda de tempo Mas tudo bem, não tem problema O que eu quero é que vocês sejam positivos Se seu pai está te pedindo alguma coisa Se a sua professora está te solicitando alguma coisa Seja positivo Antes de ficar desconfiado De falar que não dá certo Tenta Depois que você tentar Você vai para a segunda atitude Qual que é a segunda? Seja insistente Insiste Insiste Não custa insistir duas, três Dez, quinze, vinte vezes Insista E a terceira? Não espere o momento perfeito Seu pai pediu para você fazer um negócio Ah não, pera aí, daqui a pouco Daqui a pouco não chega nunca Faça na hora Você tem que fazer sua tarefa Daqui a pouco não faz o quanto antes Porque não vai ter perfect moment Quanto mais vai chegando perto Mais você vai ficando sem opções E o que nós queremos para vocês É que vocês tenham opções Liberdade de escolha daqui a uns anos Daqui a três anos Vocês prestam vestibular Nós queremos que vocês comecem a se preparar Desde agora Porque fica mais suave O planejamento Fica mais tranquilo A gente tem a certeza Que quando chegar lá Nós já vamos estar Bem mais preparado Não adianta você pensar Que vai chegar no terceiro ano Do seu ensino médio Você vai se preparar para o seu vestibular Ou chegar uma semana antes Da sua vaga de emprego Quando você for começar a trabalhar O que for O que for Prepare-se E tenha sempre em mente Essas três atitudes Quais são elas? Thank you very much I'm Felipe Dibi See you next class I'm Felipe Dibi I'm Felipe Dibi I'm Felipe Dibi I'm Felipe Dibi